Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos conversar aqui duas coisas, né? Uma importante e a outra sem nenhuma importância, apenas pra dar risada e curiosidade, né? Primeiro a sem importância, né? E vocês aí? Quem de vocês tem um parente que já comprou o kit bozo? Faça-me rir, gente, que palhaçada. Choveu tanto aqui em São Paulo, agora abriu um sol. É, gente, é sem noção, né? Vendeu um calendário no mês de março já. Isso é ter a certeza quanto que ele tem de patriotários que ainda vão comprar, né? Fazer o que? Faz as partes, né? Da burrice alheia e da vergonha também. Mas agora vamos falar aqui algo sério. Essa luz me ajuda aqui. E quem de vocês aí, pessoal, já tomou a vacina de vocês? Estão se preparando para tomar a sua quinta dose. Se Deus quiser, sexta-feira eu tomo a minha quinta dose. Não que eu tenha a minha idade, né? A 80, 70 anos. Mas eu tomo porque eu tomo a medicação que sou paciente imunossuprimido, né? Tomo, é como se fosse uma quimioterapia da psoríase que eu faço. Então, por isso eu tomo um pouquinho adiantado a medicação. Mas como já tomei quatro, foi o cabelo molhado, já levei um pouquinho de chuva ali. Já tomei as quatro, agora vou tomar a quinta, se Deus quiser, na sexta-feira. Eu espero que todos vocês também façam a sua parte. Convide seus amigos, né? Mesmo que ele seja bolsominio, mas tente convencê-lo que é a melhor melhor coisa para salvar a nossa vida nesse momento de pandemia, e sempre foi, é a vacina, entendeu? Então, que se vacine, que leve seus avós, seus pais, né? Eu tenho muitos seguidores aqui acima de 60 anos, mas que também, né? Vocês compareçam o posto para atualizar a caderneta de vocês, né? Porque tem muita gente que estão com o segundo reforço atrasado, né? E precisa colocar em dia, né? Para poder tomar a outra. Então, um beijo para vocês, um excelente final de semana.